Eu não ia fazer essa análise, mas eu recebi tanta mensagem que eu me obriguei a parar aqui agora e gravar rapidinho entre o intervalo de uma coisa e outra. Saiu uma performance do V of BTS, eles sempre colocam né, of BTS, porque assim, quem que não conhece BTS? No Tiny Desk Coreia, e a gente vai conferir agora, uma performance de 11 minutinhos, eu tô preocupado só com uma coisa, esses Tiny Desk dão muito direito autoral, eu acho, preocupa isso. Mas a gente vai fazer essa análise, beleza? Tu que estava aí pedindo, me mandou mensagem no direct do Instagram, me chamou em tudo que é lugar, em TikTok e aqui no YouTube, tô fazendo pra ti, beleza? Até meus alunos mandaram que eu tinha que ver. Que legal. Ai, vai ser nessa vibe, vai ser nessa vibe, beleza. Vai dizer que não é da hora ouvir tudo ao vivo. Pô, eu acho demais, cara, a bateria, as vozes, a gente sente a essência humana na parada, entendeu? Cara, eu adoro isso. Bom demais, cara, é muito bom. E uma coisa interessante pra ti aqui, tu percebe como ele tá cantando simples? Percebe que é simples o que ele tá fazendo? Aí eu te pergunto, será que tu não consegue fazer isso também? Será que tu também não consegue aprimorar tua voz, aprender técnicas, aprender a cantar de uma forma agradável, de uma forma bacana, cantando agudos, cantando graves, mas tu percebe que ele não tá fazendo nada demais e tá bonito? Tu consegue, cara, só que tu tem que começar a treinar. O principal erro que as pessoas cometem quando estão aprendendo a cantar, e inclusive o principal motivo delas não conseguirem aprender a cantar, é não ter uma rotina de treinos. Não rola, cara. Tu precisa de exercícios, tu precisa de exercícios específicos pra tua voz e tu pode ter isso hoje mesmo. O TAV é o meu treinamento e aprimoramento vocal. Lá dentro do TAV, já no segundo módulo, tu vai fazer a tua avaliação vocal guiada. Nesse módulo eu vou te explicar exatamente como que funcionam os padrões vocais, tu vai identificar qual é o teu padrão vocal, e a partir dali tu vai escolher os exercícios que combinam pra tua voz. Então dentro do TAV, tu nunca vai ficar com dúvida de qual é o melhor treino pra tua voz, pro teu tipo de voz, pro teu padrão vocal, porque eu te explico isso em detalhes no módulo 2. Uma rotina de treinos específica pra tua voz é o que tu precisa pra começar a cantar bem, ou então aprimorar a tua base técnica, se é que tu já canta. Então tu aí que tá desse lado e quer aprender a cantar, ou já canta e tá buscando um aprimoramento vocal, saiba que tu precisa de uma rotina de treinos vocais, e ela tem que ser específica pra sua voz e pro que você precisa. E isso é o que eu te entrego dentro do TAV, confere o treinamento aqui no link que está na descrição. Cara... Cara... É incrível, cara. É incrível, música sendo feita ao vivo por várias pessoas, é incrível. Não tem como... Assim, eu adoro também essa questão dos instrumentos já prontos, né? Sintetizadores e tal, que a gente só vai ali pelo computador mesmo e faz. Só que não dá, mano. Não dá. A inteligência artificial não vai substituir o toque humano, cara. Não vai. Cara, que incrível, mano. Por isso que os meus alunos mandaram mensagem malucos também. Arrepiei. Arrepiei, cara. Nossa, essas distâncias, cara. Eu adoro esses intervalos, mano. Que coisa linda ficou. Meu Deus. Olha. E ele dá uma quebrinha no final. Again. Não, não foi assim, não. Nossa, isso aqui ficou horrível. Percebe que dá um... No final. De muito ar turbulento. Coisa linda, mano. Que da hora ele falando, né? Porque ele canta assim... I wish you could love me again. E aí quando ele vai falar, é outra coisa. Sabia que se fosse comparar a nossa voz, que a gente fala que é um instrumento, né? Tua voz é um instrumento, minha voz é um instrumento. Seria um instrumento de sopro. Se a gente fosse comparar, é o mais próximo. Nossa voz é um instrumento de sopro. Só se vai se sentir bem, né? É um instrumento que realmente não é muito tempo. É um instrumento. É um instrumento de sopro. É um instrumento que se sentir bem. A gente vai pensar, é um instrumento que não é muito bom. Na hora de sopro. Vai, vai. É um instrumento de sopro. Ele está demonstrando aqui muito controle, principalmente das questões bem básicas do canto, mas que são primordiais e que a maioria não tem esse controle, que é o controle de fechamento das pregas vocais, o quanto de força que você está trazendo nessa musculatura, nesse ato de fechar ou de abrir, está muito controlada a fonação dele e também na respiração, ele está mantendo apoio, porque a gente percebe que a nota está lisinha, não tem nenhum tipo de inconsistência na vibração das pregas vocais dele, nem na intensidade de ar, então a gente sabe que ele está mandando direitinho a quantidade de sopro, muito equilibrado, muito equilibrado mesmo. Então, você olha essa performance aqui, você ouve isso, e até fazendo também um parênteses ao comentário que eu fiz anteriormente sobre a questão de cantar simples, e sim, isso aqui é questão de base, porque você aprende já nas primeiras duas semanas de treinamento, quando você começa a estudar comigo, por exemplo. Só que ele está fazendo com aptidão, e muitos cantores a gente vê que falta fôlego, a nota fica um pouco inconsistente, fica uma coisa um pouco estranha, então mostra que muitos cantores não têm nem a base bem resolvida ainda. Então, aqui a questão do V tá perfeitinho, cara, perfeitinho. Chew! Pour... Start as me. And now you they make me you move out. I hear night ticker all of the guys Dice em a nude gaga Get it on, did you? Dalt'em었던 우리가 Môn imbun katana Maybe we could be Slow dancing Untill the morning We could be professing the night away It's incredible, man It's incredible Ah, this one doesn't have a price, man Oh, this one doesn't have a price It's incredible Man, I've been arrepiando the entire time Oh, this one doesn't have a price Short performance ao vivo, mano Olha que coisa A riqueza A gente muitas vezes faz performances ao vivo Que a pessoa tá só cantando, né? Ao vivo Sendo que os instrumentos estão tudo já prontos Tudo gravado Olha a coisa linda Quando tá tudo ao vivo É por isso que eu gosto de música acústica Eu gosto de performance acústica É lindo demais Legal ver o movimento também dele tocando, né? É incrível ver o movimento Porque tu percebe que o movimento do corpo Reflete o movimento que ele tá fazendo com as notas A forma que ele tá colocando a entonação naquela nota As dinâmicas que ele dá na nota Isso é muito bacana, sabe? E outra coisa que ajuda muito A pessoa quando vai improvisar ali Que foi o que ele fez É todo o ambiente, né? Se tivesse todo mundo meio que desligado da música Seria uma coisa Mas como tava todo mundo ali, ó Junto com ele, cara Vibrando junto com ele Sentindo junto com ele, mano Isso aí faz a cabeça da pessoa abrir Expandir, entendeu? E ele consegue ter muito mais Não digo nem clareza do que ele vai fazer Mas eu acho que ele fica muito mais livre E é isso que faz o improviso acabar ficando bonito Porque ele meio que não tem barreiras mais Entende? Ele só deixa fluir Cara, ficou incrível Incrível Poxa, podia ficar uma hora aí Tranquilinho Poxa, podia ficar uma hora aí Bonito, hein? Gostei Olha Bonita troca, né? Por isso que eu falo que A forma que ele canta favorece essas trocas Pra que essas trocas aconteçam Se tu quiser cantar mais constrito Uma coisa mais assim Tu pode E tu pode, inclusive, aprender a dominar a tua voz dessa forma Mas Cantando um pouquinho mais assim Pouquinho, pelo menos Tu vai conseguir ter trocas Mais interessantes Como essa aqui que o Vi fez Olha como ele juntou agora as vogais Mas a gente nem consegue ter tanta clareza Que ele falou I wish I could stay with you Ele faz mais junto Assim No with you Principalmente Ele não faz with you Ele faz meio junto Bem junto Percebeu? Bem junto, né? E aí E aí E aí E aí E aí E aí O que é isso? Eu não sei se vocês percebem Mas os instrumentistas eles vão revezando Eles não ficam tocando juntos um em cima do outro Não sei se tu percebeu isso Mas tem uma parte que a guitarra faz um charmezinho Tem uma parte que o piano faz Tem uma parte que os metais fazem Então assim, perceba isso Que é interessante Não toque os instrumentos juntos Tipo, o piano tá solando, a guitarra tá solando Isso nunca acontece Sempre um tá fazendo a cama E o outro tá fazendo algum improviso em cima E eles vão fazendo essa dinâmica de troca Mas é muito interessante Cara, muito bom, hein? Puts, bonito demais, cara Bonito, bonito demais Agora entendi porque vocês recomendaram tantos Meus alunos que me conhecem também mais de perto Mandaram que eu ia amar E amei mesmo Nossa, lindo, lindo, lindo Se tu curtiu essa análise Não te esquece de apoiar este vídeo Apoiar esse canal Manda pra mais pessoas aí Amigos, amigas tuas que curtem BTS Curtem o V E tão aí Procurando alguns detalhes a mais Sobre essas performances Que talvez eu possa ter agregado aqui De alguma forma Beleza? Essa análise foi feita especialmente pra ti Meu querido e minha querida Espero que você tenha gostado E a gente se vê na nossa próxima Até mais